O Ibolanda vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto de quem tá lendo, é isso? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele gosta de apanhar. O Ibolanda tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tava tão distraída, lendo. Você se assustou? Claro. Como é que é? Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma, peraí, é só um rato só. Peraí, peraí. Pô, não é? Foi? Você é louco, você se assustou? Não, é lógico que eu assustei. Pô, mais um ratinho de nada. É, mano. Tá, tá, tá. Ih, cara. Vou estragar a brincadeira dele. Vou estragar. Pera, ô, para! Pera, ô! Para aí! Para! Pera, é uma brincadeira! É uma brincadeira! Ó, pão do céu! Ó, tá, ó! Quer ver o rato? Cadê o rato? Ih, acabaram com o rato. Acabaram com o rato dele. Deixa eu falar, ó! Ali tem uma câmera ali, ó! Pera aí! Deixa eu explicar! Pera, pico! Ali tem uma câmera ali, ó! Dá uma olhada! Olha ali, ó! Uma câmera do SBT! Ai, ai! Depois desse susto, o que quer saber de câmera? Olha, o rato... Onde tá o rato? O rato sumiu! Tô a cheia da merda desse rato que sumiu!